Opa, pastor, vou te falar, acho bacana do conhecimento, é que você foge do tradicional, não é fugir do tradicional inventando heresia, mas você dá uma opinião que a grande maioria não tem, trazendo muitos dados da Bíblia, né? Por exemplo, quando se cria o mundo, diz que o mundo foi criado em sete dias, esses sete dias são realmente sete dias na nossa percepção, ou para Deus sete dias é um tempo, digamos que seja sete mil anos, ou sete dias igual a gente pensa, como é que é isso daí? Ok, já começou pesado, então, a questão do tempo, eu costumo dizer que o tempo é uma ferramenta, né? Deus trabalha, então, o tempo é nosso, né? Essa nossa concepção de tempo, presente, passado, futuro, isso não se aplica a Deus, né? E se você crê, acredita na Bíblia, então a Bíblia tem que te dar as informações necessárias, que você precisa saber sobre Deus, todo o seu pensamento, toda a sua ideia, seu conceito, tem que ser baseado no que as Escrituras dizem, se você acredita no Deus da Bíblia. Eu deixo isso bem claro, porque respeito quem pensa diferente, quem acredita em outro livro sagrado, quem tem uma outra religião, que não o cristianismo. A Bíblia diz que o tempo para Deus, um dia para Deus é como mil anos, mil anos como se fosse um dia. A Bíblia diz que para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa, então não tem como fazer distinção entre luz e treva, isso não se aplica a Deus. Passado, passado, futuro, presente, Deus vê todo o tempo em um momento único. Então, isso por si só já mostra que quando nós aplicamos a Deus, as palavras têm um sentido completamente diferente. Bom, em Gênesis, quando a Bíblia fala ali da questão dos dias, é muito conceitual, é para que a gente entenda mesmo, né? Toda a construção, todo o tempo em Gênesis, na estrutura de Gênesis, principalmente dos primeiros capítulos, né? Existem algumas teorias que Gênesis teria tido vários autores, porque o nome de Deus, vou falar assim de uma forma que quem não é teólogo, quem não estuda teologia, possa compreender, ok? Por exemplo, Deus é apresentado em Gênesis por cinco nomes diferentes. Então, segundo alguns estudiosos, Gênesis teria quatro, cinco autores, cada um apresenta Deus de uma perspectiva pessoal, né? Diferente. Na verdade, isso não é o que nós acreditamos. O nosso entendimento é que Moisés usou três fontes para compor o livro de Gênesis. Primeiro, a tradição oral. O que é a tradição oral? Moisés recebeu toda uma informação, um conteúdo pesado dos seus antepassados. O tataravô passou para o bisavô, passou para o avô, passou para o pai, passou para Moisés. Isso chamamos de tradição oral. Não tinha escrita como nós temos hoje. Isso era muito difícil. Segundo, Moisés foi criado no Egito. O Egito possuía, na época, a maior biblioteca do mundo. Então, Moisés teve acesso a várias outras obras, livros que já haviam sido escritos antes dos seus escritos, antes de Gênesis, de Êxodo. Terceiro e último, Moisés usa também a sua experiência com Deus, uma revelação pessoal. Deus fala com Moisés, Moisés resiste. Então, por isso, o livro de Gênesis tem nomes diferentes para Deus e isso cria uma certa confusão. Bom, explicado que a intenção de Moisés também, além do problema linguístico, que ele se refere em linguagens diferentes, a gente também deve entender que Moisés não está escrevendo para um público, que ele está tentando convencer esse público de alguma coisa. Então, Moisés não tem a intenção de provar para Israel que Deus é o Criador do Universo. Eles já tinham essa tradição oral, eles tinham esse conhecimento. Moisés, na verdade, tem outra intenção. Eu sempre reafirmo aqui. São 50 capítulos, 48 falando sobre a criação de Israel e apenas dois capítulos falando sobre a criação do Universo. Então, Moisés não tem a intenção de fazer um estudo minucioso sobre o que foi criado primeiro, por quê, como, quando. A intenção de Moisés é dizer, olha, Deus criou tudo, mas o foco principal é nós somos o povo de Deus. Israel é a nação eleita, nós viemos do Criador. Essa é a intenção de Moisés, até porque o povo que estava saindo do Egito, o povo que estava sem moral, olhando para o chão, tinham aí com certeza mais de 200 anos como escravos, não 400, não 430. Israel não foi para o Egito e ficou escravo. Não, eles ficaram durante um bom tempo como convidados, uma nação convidada morando no Egito. Houve uma mudança de dinastia, e aí é uma história um pouco mais longa. E Israel veio a ser uma nação oprimida, que foi escravizada pelos faraós. Mas a gente pode falar aí de mais de 200 anos. Israel ficou como escravo no Egito. Pelo menos 200 anos, para a gente não ter muita discussão com quem é mais teológico. Ah, 230, ele falou 200. Então, vamos lá, não sejamos tão rigorosos, mas 200 anos como escravo no Egito. Então, quer dizer, o avô era escravo, o pai foi escravo, você é escravo e seu filho também é escravo. Então, não tinha ninguém vivo nos dias de Moisés que vivesse no Egito, que não vinha desse período de escravidão. Então, não havia uma memória antiga, viva, entre eles, de que Israel não fosse uma nação de escravos no Egito. Então, o que Deus faz com Moisés? Registra aí. Começou a contar a história, até que chegou no patriarca Jacó, Isaac, Abraão, Noé, Sete, Adão, Deus. Então, de trás para frente. Essa foi a intenção, é dizer para os judeus, olha, levantem a cabeça, vocês não são os piores povos, a pior nação do mundo. Vocês são uma nação criada por Deus, escolhida por Deus, tem uma missão a cumprir, vão conquistar uma terra e tal. Essa foi a intenção, dar uma levantada, como a gente costuma falar na linguagem militar, na moral da tropa. Gênesis tem basicamente essa função, falando a grosso modo aqui. Então, Moisés não está preocupado se a árvore foi criada primeiro e o sol foi criado depois, com a ordem da criação. Ele não está fazendo um tratado teológico. Ele faz um registro em passos ligeiros para poder chegar no assunto principal, que é a nação de Israel. Dito isso tudo, eu digo que o conceito de tempo de Gênesis também não pode ser levado muito ao pé da letra. Existem algumas linhas de interpretação da Bíblia, uma delas acredita que é literal. É isso que eu perguntava. Outras, não. Outras, não. Define um período de tempo, não necessariamente 24 horas. Eu penso que o tempo ali, se não todo o tempo em Gênesis, mas muito do tempo em Gênesis, não pode ser levado ao pé da letra. É a minha opinião. Tem muita gente que vai concordar comigo, tem muita gente que já está me batendo quando eu falo isso. Mas é apenas a minha opinião. Eu entendo. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Quando nós falamos sobre as genealogias, o hebraico moderno é diferente do hebraico bíblico, sensivelmente diferente. Mas há diferença. Por exemplo, não existe uma palavra no hebraico bíblico para avô. Então, nós usamos o quê? Filho do filho. É pai do pai, filho do filho. Então, não se usava a expressão avô. Então, por exemplo, quando você fala fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, a gente não pode levar isso muito ao pé da letra. Pode ter aí um espaço temporal. O que o autor está dizendo é que se for traçar uma linha, esse fulano, esse nome citado, é descendente dessa pessoa. Não necessariamente que seja filho biológico, filho daquela pessoa. Então, entre um e outro, pode ter cinco, seis gerações. Isso é plenamente compreensível no estudo das genealogias bíblicas. Então, não sempre, quando a Bíblia diz fulano, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, não está falando literalmente de pai, filho, pai, filho, pai, filho. Pode estar dizendo sim, que ele é descendente desse, que é descendente desse, que é descendente desse. Então, uma história de mil anos pode chegar a dez mil anos. Então, e isso a gente vê em algumas passagens da Bíblia com muita clareza. Então, se não todo o tempo em Gênesis deve ser interpretado dessa forma, muito de Gênesis, no que diz respeito ao tempo, pode sim ser interpretado dessa forma. Qual forma, pastor? Não literal, não 24 horas. Tempo. Não o tempo conceitual que nós temos. 24 horas e um dia. Não. 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 Não.